Bora pra análise sem spoilers do filme Loucas em Apuros. Esse aqui é um filme de comédia que vai contar a história de quatro amigas que vão pra China pra ajudar uma delas a fechar um negócio de trabalho e também pra descobrir mais sobre a origem da família dela. Agora, esse é aquele tipo de filme engraçado, que ele tem umas piadas que a gente ri na hora, mas a gente pensa, isso aqui tá errado, não era pra eu rir disso aqui. Mas a gente dá uma risada igual porque ele é bem divertido mesmo. Tem várias piadas visuais também que fazem a gente dar desde aquelas risadinhas, assim. Mais simplores, até aquelas gargalhadas monstras no cinema. É, o tom das piadas aqui do filme também são meio que de safadeza, assim. Tem bastante conteúdo mais adulto e até isso acaba elevando um pouco a classificação indicativa do filme pra 16 anos. E a turma das quatro amigas funciona bastante, assim. Cada uma tem uma personalidade diferente e aí tem umas rixas e umas tretinhas de ciúmes e tudo isso acabou deixando, assim, a relação entre elas mais natural e mais envolvente. Eu gosto bastante disso, de cada uma ter uma personalidade bem definida. A gente já sabe mais ou menos o que esperar de cada uma dessas personagens, né? Então o filme, ele tem essa comédia com um tom um pouco mais exagerado, mas confesso pra vocês, até de estranhar que no final ele vai pra um tom mais de semidrama, assim. O que acaba contrastando um pouco com o geral do filme, né? Porque o filme, ele tem essa pegada, assim, de uma personagem tá rindo de uma situação exagerada e de repente na situação seguinte ela já tá chorando ali e o público já tá se emocionando. Então o filme, ele transita também por dois gêneros em algum momento ali, pelo menos da obra, né? É, e essa parte de drama, ela só não destoa do restante, porque a Ashley Park, que faz a Audrey, ela tá muito bem aqui no filme e ela consegue segurar essas cenas, né? Inclusive eu gostei muito que o filme traz uma camada a mais ali pra personagem, traz ali também alguns traços mais egocêntricos, algum lado mais negativo da personagem também. É uma personagem que, ela precisa muito das outras pessoas, meio que pra validar os sentimentos e o comportamento dela, sem ela valorizar, né? E o filme traz também ali o valor e a importância das amizades, né? Que mesmo passando por algum momento mais difícil, algum estremecimento, se ambas as pessoas investirem na relação, realmente dá pra aquela amizade ainda seguir passando por momentos difíceis e seguindo mais forte. É, e o filme brinca também muito com estereótipos aqui, né? Essa é uma parte mais delicada, mas que rende umas boas risadas aqui, né? Porque ele tem muitas piadas, assim, sobre China, sobre o público oriental, então são orientais rindo de estereótipos e conceitos orientais, o que acaba ficando muito engraçado também. E o timing das piadas aqui também é muito bom, né? As piadas eu acho que são, pelo menos em boa parte aqui na medida, em outro momento fica um pouco mais exagerado, mas no geral as piadas são muito boas. E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva também nas nossas redes sociais, principalmente recomendo pra vocês o nosso Instagram, arroba budog underline e nerd underline. E quero lembrar vocês também de dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo pra gente continuar produzindo conteúdos aqui, sempre com críticas antecipadas de filmes e séries, além de gameplays aqui no canal. E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Budog Nerd e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E a diretora é a Adele Lin, que acaba deixando uma marca bem forte no primeiro longa dela. É, ela já trabalhou como roteirista, por exemplo, né, do Raya e o Dragão e do Podres de Ricos. E o filme tá muito bonito, tá muito colorido, o que combina bastante com esse tom alegre exagerado do roteiro. É um filme que é recomendável pra galera que tá buscando uma comédia, com umas piadas um pouco mais ácidas, com umas brincadeiras assim com estereótipos e um tom um pouco mais exagerado, provavelmente essa galera vai gostar aqui desse filme. E esse filme aqui é distribuído pela Paris Filmes e estreia dia 3 de agosto nos cinemas, com sessões antecipadas a partir do dia 20 de julho. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, e sobre a nota, a gente levemente discordou, a gente concorda em praticamente tudo, só a gente deu um peso um pouquinho diferente pra algumas coisas. Então, eu vou começar com a minha nota, tá? Em primeiro lugar, eu ri demais, eu ria alto, eu ria alto na sessão de cinema. Então, assim, pra mim foi extremamente divertido assistir esse filme e eu achei que o timing tava muito bom. Então, a minha nota final pra loucas em apuros é 4,5. Bom, eu concordo com o que a Gabi falou, né? Esse filme realmente ele é bem divertido, mas confesso que em um outro momento ele dá uma pisadinha naquela zona do zorra total, sabe? As piadas no geral funcionam, mas em um outro momento eu achei um pouco mais exagerado. Então, por isso, a minha nota final pro filme Loucas em Apuros é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E aí 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 E aí